Música Fala galera do meu canal Aqui quem está falando é Flavinha Rodrigues E nós estamos aqui A noite na Gruta Nossa Senhora da Iguadalupe Aqui tem uma bica E a Letícia Letícia está tomando água Você deu um copinho Letícia Tem a caneca do canal Está boa a água? Está bom Pessoal Ali está dizendo Atenção Água não potável Eu não ia falar isso antes Não deu tempo Você já vê que estava no deserto Que saca mulher Parecia um camelo no deserto A Letícia não viu as placas dizendo Que não podia beber a água Vamos ver Tem bastante papel higiênico no carro Atenção Água não potável Por que você me falou isso antes? Não deu tempo Você já vê que estava no deserto Tchau Tchau